E para nossa receita nós vamos precisar de 3 gemas, também vamos usar aqui 700 ml de leite, estou usando leite integral, temos aqui também 3 colheres de sopa de amido de milho, que depois eu vou dissolver, você pode dissolver na água ou no leite, temos um leite condensado da marca e da sua preferência, e por último nós vamos usar aqui um creme de leite também da marca da sua preferência. Nós vamos pegar, vamos levar o leite, vamos colocar aqui em uma panela, vamos levar ao fogo, porque esse creme, né, ele é feito no fogo, ele vai ficar bem gostoso, bem saboroso, e eu vou mostrar o ponto para vocês, fiquem ligadinhos aí, coloquem todos os ingredientes, menos o creme de leite, que o creme de leite vai ser por último, ok? Aqui eu vou dissolver, ó, um pouquinho de leite, um amido de milho, porque senão ele fica empelotado, tá? E daí nós vamos acrescentar aqui, vamos levar ao fogo, você pode colocar no fogo alto, no início, depois ele vai começar, né, a incorporar, e aí você pode abaixar o fogo e ir mexendo sempre e sem parar, tá? Depois de alguns minutos, olha, ele vai dando ponto, né, ele vai incorporando, e aí é a hora de a gente colocar o creme de leite, finalizando essa parte aqui da receita, que é o creme, e depois eu vou deixar esfriar um pouco, para poder montar aí o nosso pavê. Para a cobertura, nós vamos usar aqui 4 colheres de sopa de açúcar refinado, 1 creme de leite e as claras, né, das gemas que nós usamos lá para o creme, você vai reservar a clara e nós vamos usar agora, tá? Então, aqui em um recipiente, você vai colocar, primeiramente, as claras, vai bater um pouco, vai acrescentar o açúcar e, por último, o creme de leite. E se você que está me acompanhando aí é novo no canal, te convido a se inscrever, ative o sininho para as notificações, deixe seu like, que vai me ajudar muito na divulgação do canal. Lembrando que aqui tem muitas e muitas receitas para vocês aprenderem. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e todas as informações das receitas, como os ingredientes e tudo mais, está tudo na descrição do vídeo, ok? Então, aqui, gente, ó, já estou finalizando a cobertura e aí agora nós vamos partir para a montagem do nosso pavê delicioso. Eu estou usando aqui essa bolacha champanhe da Balduco, ela é maravilhosa, mas você pode usar também biscoito maisena, bolacha maisena, faça aí como você preferir. E aí, gente, olha só, vem em torno de 20 bolachas em cada pacote, em cada caixa, e eu vou usar todas para essa receita, vai dar uma Marinex bem grande, então vai servir bastante gente. E eu estou aqui, ó, molhando, passando um pouco no leite, mas você, se você preferir, não precisa, tá? Porque o creme, ele já vai amolecer também a bolacha, depois no final do vídeo vocês vão ver que ele fica bem molhadinho. Então, se você não gosta, se você gosta de um pavê mais com a bolacha mais firme, você não precisa passar as bolachas no leite, já pode jogar direto aí o creme nelas e vai dar super certo também, ok? Então, aqui, agora, é hora de a gente colocar o nosso creme, que já está frio, e vamos colocando aqui, fazendo a montagem do nosso pavê. Então, nós colocamos uma camada de bolacha, uma camada do creme, e agora vamos novamente com a camada das bolachas. Mas, na verdade, aqui, gente, era para ter umas três a mais, porque os meninos aqui comeram, e aí, era, mas dá certinho, se você fizer na sua casa, e ninguém comer as bolachas antes do pavê, vai dar certinho, tá? Fiquem tranquilos. Aí, agora, a gente coloca mais uma camada do creme, e depois a gente finaliza o nosso pavê com aquela cobertura que eu ensinei para vocês, que nós batemos aí, ó, com a clara, com o creme de leite e o açúcar, que fica uma delícia. Feito isso, eu tenho aqui uma barra de chocolate nobre, delicioso ao leite, e vou fazer umas raspinhas aqui para jogar e decorar, mas é claro que você, na sua casa, você vai decorar o seu pavê com o que você quiser. Você pode colocar raspas de chocolate, granulado, o que você quiser, gente. Vai ficar uma delícia, eu tenho certeza disso. Pode colocar morangos, pode colocar coco ralado, enfim. Faça aí como você preferir, eu tenho certeza que a sua família, seus amigos, para quem você servir esse pavê, com certeza vai adorar. E chegou a hora de provar essa delícia. Quero mostrar para vocês, gente, ele fica bem molhadinho, como eu falei, tá? Se você quiser que as bolachas fiquem mais firmes, você não precisa molhar no leite, porque aqui elas estão desmanchando, gente, essa bolacha é maravilhosa, né? Então você pode substituir, como eu te falei também, com aquela bolacha maisena, que vai dar super certo também. Se você quiser colocar frutas, né, aqui no meio, fazer um pavê de abacaxi delicioso, um pavê de bombons, um pavê de morango, com certeza essa receita vai se encaixar perfeitamente com o que você quiser fazer aí na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, dessa receita. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E é isso, vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri